Eee, tamo de volta com mais Warheads Orochi. Vamos lá, Breaching Yggdrasil galera, capítulo 7, invadindo a Yggdrasil. Pula, 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 pula tudo, pula, 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 pula tudo, pula, pula, pula tudo, pula tudo, pula, pula do diálogo merda do jogo, aí. Nossa, isso aqui vai ter porrada, hein Derrotar 300 inimigos usando magia Invadir ou o portão do oeste ou do leste em 8 minutos Derrotar 11 monstros, será que eu consigo? Vamos usar mágica aqui, então E Unique Magic conta também como mágica, não conta? Conta Vamos lá A Gaia dá bastante dano, mas a gente tem a... O poder do protagonismo Boa, morreu Especialzão Eu não vou ter o musou pra usar o musou triplo, infelizmente Esse portão vai abrir ou não? Aê, abriu Boa, 300 inimigos usando magia já foram Genkidama Boa, é? Tchau, tchau. Beleza De onde sai tanto inimigo, cara? Eu vou matar todos eles Oita, peitão balançando De onde sai tanto inimigo, cara? Vou usar a Genkidama aqui Pronto Maluco, escovo Vou ter que usar o especialzão aqui Não se esqueça de usar o mesmo Não se esqueça de deixar o mesmo Não se esqueça de fazer o mesmo Agora, eu vou matar a Genkidama aqui E agora, eu vou matar a Genkidama aqui Que isso é possível Então, você pode me dar uma chance para o mesmo Então, você pode me dar uma chance para o mesmo Você pode me dar uma chance para o mesmo Vou exterminar tudo o que tem aqui no... Esse castelo é diferente, cara. Eu tô meio bugado. Vamos almozar o triplo aqui em cima. Cadê todo mundo? Por que o portão não abre? Abriu. Vamos lá. Ó o peitão. Agora vai morrer tudo. Nossa, vou ter que dar uma Genkidama aqui. Fizemos uma baita emboscada aqui. A Gaia tá batendo no chão. Ah, ela parou. Beleza, capturamos aqui. Quando é que vai abrir aqui? Acabou? GG, mano. Acabamos a missão rapidinho. A gente saiu esmagando tudo. A gente saiu esmagando tudo. Então, eu vou ter que dar uma baita emboscada. Ok. GG, mano. Os três objetivos. Vou vender tudo. Olha lá Missão secundária Do capítulo 7 Tem Gods and Men Que é da história E tem Orderly Warriors Vamos ver aqui Deixa eu ver como é que tá as armas desse cara aqui Tá todo mundo com arma boa Não vou nem upar ninguém Deixa eu ver Uns upgrades de De skills seria interessante Acho que só isso também Combo Vida Deixa eu ver aqui o negócio Orderly Warriors Orderly Warriors Zeus chama os guerreiros mais fortes desse mundo estranho Conquiste a vitória Nessa batalha do Nossa Tem que nos batalhar com Zeus Vamos lá Aquiles Ah o Aquiles pediu pra gente brigar com ele Vamos tretar então Derrotar 300 usando Unique Magic Vencer sem nenhum aliado ser derrotado Derrotar Ares e Atenas E Atena em 10 minutos Vamos lá Eu vou lá pra cima rapidão Vamos acabar com todo mundo Toma Já morre metade aqui Eu preciso encher minha Unique Magic Especialzão Caramba Não me lembrava do especial do Do Zuo-chi Isso é isso aqui Especialzão Pera Pera esse aqui é o Tai-chi Não é o Zuo-chi né Zuo-chi é o velho que a gente matou ali Martelão do Thor Aqui não dá pra subir né Vamos ter que ir pelo meio do campo de batalha Quem são esses caras aqui? Maluco Tem uns caras resistentes aqui Aqui dá pra matar Pronto Já acaba com esse merda aqui Pau Ares Vai tomar Será que eu consigo matar o Ares? Morreu ainda não? Morreu agora A Atena deve estar lá pra baixo né Eu vou ter que vir pra esse lado aqui Martelão Martelão Morreu Eu posso vir por aqui direto agora né O Akira está indo pra cima de Zeus agora Eu gostaria que nos Warriors Oroches mais recentes Se eles fizessem um novo jogo Seria interessante Eles colocarem as mecânicas pra realmente fazer diferença Tipo Os aliados Realmente fazerem alguma coisa Sabe? Eu acho que isso seria Seria bem interessante no jogo Não seria ruim não Vou atropelar a Atena Ela não vai apanhar Beleza Atena e Ares derrotados em Pouquíssimos turnos Pouquíssimos turnos não né Antes do tempo acabar É meio difícil falar jogando esse jogo Eu não sei como é que eu consigo O Hanzo Cortaram o Fuma Boa Finalizei eles dois Toma fogo Maluco Olha isso aqui Vou ter que entrar no modo range aqui Pra matar essas porra Na real Não precisa né Vamos só usar o especialzão aqui Vamos finalizar essa quest Aqui dentro acho que dá pra finalizar Vamos lá Caramba Quase Vamos ver se aqui dentro dá Com o último personagem Maluco Enche Pronto Zeus vai tomar Porra Zeus não apanhou Ele não perdeu vida Maluco É muito forte esse velho Morreu Morreu Eu tive que ir pra cima dele Porque nenhuma skill matava Cara Vamos lá Vamos lá O que que a gente ganha Só tinha os porradeiros no grupo também Zeus não teve a menor chance Desafiou logo os cara mais ignorante da China Depois do Depois do Suzana E do Lubu É claro Suzana não é da China né Comentem aí Vamos lá Gods and Men Nossa Os caras estão tudo nível baixo Vamos ver Vamos ver Ih mano Ah não Tá com martelo lendário Tá com arma lendária Tá com a Olha A gente vai tomar A sua aqui Mas eu acho que dá Vamos lá Usando unit magic Matar 400 Derrotar a Dark Capturar o ponto vital Simbora Vamos lá Shimazo Ué não conta Acho que unit magic É a Genkidama né Unit magic Agora que eu tô vendo galera Unit magic Que a Genkidama Não é Não é Não é essas skills não Caraca o Menhu O Menhu Jogando coco aqui A lava Quem foi que deu a ideia De dar um coqueira Pro chinês Cara Porradão Agora Agora liberei a Genkidama né Tem que ver uns locais Bons pra usar ela Esse personagem nível baixo Eles estão até te dando Um DPS maneiro Cheguei aqui no Zeus Três grifo Três grifo Vamos usar os especiais Aqui dentro né Coqueirada Coqueirada Não pegou Cara Sacanagem Puta merda Maluco Ae vamos lá Vamos tomar cuidado Com os grifos Agora né Vamos usar magia Mas vamos tomar dano Tomar cuidado Pra não levar um dano Fudido né Vamos lá Eu só me fudi Aqui galera Dessa vez Eu vim com os especial Full aqui né Vamos lá Vamos matar esses bichos Não dá dano Não dá dano Vamos ver Agora dá dano Meu Deus Só acertou Tipo Um grifo Genkidama Não mata os grifos Boa Boa Matei todos os grifos Cara Que loucura Doida Eu morri Várias vezes Aqui já Eu não vou editar Nada não Vocês vão ver As minhas mortes Mas nem Eu não me sinto Outro Eu não me sinto Se você não me Não me sinto Não me sinto Eu não me sinto Eu não me sinto Não, 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 não. Especialzão Genkidama, eu tô esquecendo da missão Não pode esquecer da missão de matar todos os bichos Vamos reto lá no fundo Do objetivo Cara, foda, eu tenho que guardar as Genkidamas em momentos que tem muito inimigo Mas não vai dar não Eu acho que vai encher de inimigo isso aqui Eu sabia Olha isso, cara Fui derrubado Martelão, martelão Vai tomar coqueirada Matamos o pequeno Quer dizer Matamos dois pequenos Esse negócio escuro é a skill do Hades, né Tá atrapalhando pra caramba a visão Cara, por que o Meimu tá segurando um coqueiro? Não faz sentido Genkidama zona Caraca, congelei o bicho, bugou Morreu Maluco Olha a árvore com o cara E agora? E chegou o exército da Daki E agora? Junta geral Especial, vou finalizar todo mundo Genkidama Para limpar os excessos Conseguimos, tomamos uma surra Não finalizamos a missão Mas é isso aí Pelo menos os bonecos nível baixo Vão estar nível alto agora Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí Atenção Beleza tiramos o S pelo menos né E aí E aí Eu não vou usar essas armas aqui Vou deixar eles com as lendárias Eu ainda não vou estar buildando nenhum personagem de passagem para fazer nada então e não tem porque fazer arma agora ok pula 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 o randã ainda tem missão para fazer bom galera e até o próximo episódio onde estaremos fazendo talks on the extinction na odin busca trazer um fim ao mundo derrote todos que ajudam ele no seu objetivo caramba mano sanjian leiasu tokugau e salsal até o próximo episódio galera fui